A CIDADE NO BRASIL Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras cem morrem. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Lá vai a pergunta. Você mudou, Aida? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Não pensa demais, bonitão. Até mais. É sempre assim. Ainda não. Veio atrás do sangue de quem? Do meu ou do Saddler? Isso só depende de você. Mudança de planos. E claro, recuse se quiser. Acha que isso é suficiente? Interessante. Tá bom. Eu faço. Mas vai te custar mais caro. Sabe a decisão. Enviarei novas coordenadas. E lembre-se, eu não gosto de... Esperai, eu sei. É uma boa andada até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?